Excelentíssima Senhora Presidente, Lumi Suga, nobres pares vereadores, internautas e rádios ouvintes, funcionários dessa Casa de Leis, público aqui presente, gostaria de agradecer a presença de todos, Ricardo Xavier, do Egon, Joel, do Diogo e a tua esposa, do Jamil, do Sisi, acompanhado pela tua família, e na oportunidade gostaria de parabenizar o nosso amigo Sérgio, pela iniciativa, de estar valorizando esses líderes que fizeram e fazem parte da história do esporte guairense. Inicio minha fala de hoje, Senhora Presidente, deixando aqui os meus votos para o nosso amigo Abel, funcionário desta Casa de Leis, que foi acometido por um AVC, mas graças a Deus, campanhas de orações também foram feitas, e ele está se recuperando, e tivemos aí boas notícias, e estamos aguardando ainda, mas tenho fé em Deus, que logo ele estará aqui junto com a gente, trabalhando e cumprindo o teu papel aqui, que é nos auxiliar e nos assessorar nesta Casa de Leis. Na oportunidade gostaria de parabenizar todos os organizadores do torneio de pesca, um evento maravilhoso, muito bonito, eu não pude participar desta vez, sou filho de pescador, eu amo pescar, mas enfim, gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora do torneio, e a destinação também dos recursos que são, que é para o nosso hospital Assiste Guaíra, enfim, o torneio foi um sucesso, muito bem organizado, e gostaria aqui de deixar também o meu reconhecimento. Senhora Presidente, este novo vereador tem visto ultimamente que os meus pronunciamentos têm incomodado algumas pessoas, e isso faz parte, porque nós somos políticos, nós não vamos agradar e nem desagradar a todos, mas esses dias atrás me pintaram como uma figurinha do Lúcius, que está rodando por WhatsApp, então se você vê a figura desse vereador rodando pelo WhatsApp, pintado de vermelho, com dois chifres bem enormes, que fizeram comigo, não se assuste, porque eu sempre levo na esportiva, procuro não levar a ferro e fogo, porque nós somos políticos, e é isso daí, você ser político é você deixar o teu nome, a tua figura, a exposição e a disposição, seja esta figura usada para riso, para o mal, para o bem, para tirar sarro, se fazem até com os presidenciáveis, imagina com esse nobre, coitado, filho de pescador, mas eu estou aqui, se quiser colocar umas asas de anjo também, eu agradeço, ficarei bem feliz, porque eu acho que combina mais com meus olhos azuis, uma asa angelical, mas enfim, esse vereador tem feito pronunciamentos, e cobranças, as quais o nobre vereador Sandro, que me antecedeu, colocou, que é a nossa função, de fiscalizar, fiscalizar obras, fiscalizar os recursos públicos, fiscalizar tudo, onde que é investimento e recurso público, nós temos sim, não somente a função, mas o dever, de fiscalizar, e cobrar, para que essas obras, que esses investimentos, sejam aplicados e realizados, da melhor forma possível, porque é isso que a população espera, agora se estão descontentes, com as minhas cobranças, eu não posso fazer nada, eu estou simplesmente executando o meu trabalho, quando nós fomos a unidade de saúde, cobramos aqui as coberturas, Sérgio, o Sérgio também está cobrando as coberturas, mas nós fomos, a uma cobertura de, nas unidades de saúde, verificar o início da obra, é inadmissível, você deixar uma obra daquela, seguir, sem você chamar, o Chiome esteve lá, diz que vai ser totalmente refeito, aquilo está igual a minha barriga, está cheio de onda, não tem como, não tem como deixar o dinheiro público, ser aplicado lá, Ricardo, e isso é a função, é a obrigação do vereador, não adianta nós chegarmos lá, depois que estiver levantado, estiver gastado, tiver que refazer novamente, então isso tem incomodado, algumas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vim, foi para incomodar mesmo, se fosse para ficar dormindo, ficar calado, eu ficava lá na minha casa, eu não colocava nem o meu nome, à disposição dos senhores, nessa cidade, para estar hoje aqui, graças a Deus, eu vim aqui, foi para falar, e falar o bem também, parabenizo o município, por várias ações, nosso prefeito, nós sabemos da luta dele, nós sabemos da honestidade dele, agora porque o prefeito é honesto, porque o prefeito luta, para fazer as coisas, para o nosso município, o vereador não pode ir lá, e dizer que a obra está errada, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, podem me pintar de santo, de quem quiser, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós temos por obrigação, cobrar e fiscalizar os recursos públicos, e vocês vão ter, que escutar esse vereador, falando, até final de 2020, ou enquanto a população quiser que eu esteja aqui a representando. Mais um minuto, senhora presidente. Concedido. Quero dizer aqui, de como, de, de, duas, duas, dois itens, parcialidade e comodidade. Mas antes, eu quero fazer um, um refrão aqui, em relação ao que foi citado, o vereador que me antecedeu, em relação à cadeia pública. Nós não temos que baixar a nossa cabeça, e nos curvarmos, e aceitarmos aquilo que nos impõe. Nós temos que ter um posicionamento, e esse vereador teve um posicionamento, em relação a essa cadeia pública, eu não concordo, eu não vou concordar, e não vou concordar nunca. Pode ser que daqui, dez anos, eu esteja errado, tudo bem, mas no meu posicionamento, é que eu votei contra, e que o governador respeitasse, esta casa de leis. Porque se essa casa de leis, não tem vez, e não tem voto, por que que tramitou esse projeto aqui, para queimar a cara dos vereadores, que foram obrigados praticamente, a votar a favor, que tiveram entendimento deles, vamos dizer assim? Não, que esse governador, respeite o nosso posicionamento, respeite o posicionamento, desta casa de leis, e dos nossos nobres vereadores, que estão aqui dentro. Se nossa voz não valer nada aqui, vamos pegar nossa mochila, e vamos cortar o caminho, do estradão, e vamos para casa. É o meu pensamento. E em pronunciamento, durante toda essa tramitação de discurso também, foi dito que neste local, neste local onde era para se construir essa cadeia, entre aspas, era um projeto habitacional lá, que diante da prioridade, então teve a prioridade a cadeia, e não teve a prioridade o projeto habitacional. O meu posicionamento foi contra, desde quando aprovaram, os outros vereadores aprovaram lá atrás, nós só estávamos votando aqui o aditivo do prazo para a construção desta cadeia. Mas o meu posicionamento é contrário à construção desse presídio aqui no nosso município. Porque quem vai pagar a conta social e a conta da saúde de todo esse pessoal que está lá dentro, é vocês. Garanto, disse e digo novamente, se tiver um familiar de vocês ali para ser atendido, não desmerecendo a população carcerária, ela tem o teu valor, nós também temos os nossos. Tem que ser respeitada? Tem, nós também temos que ser. Mas se tiver que escolher ali a prioridade entre a situação, uma liberação de um exame ou consulta entre a população carcerária e o teu filho, pode ter certeza que o teu filho vai ter que aguardar. E a questão das casas eu nem digo. Porque só fizeram 20 casas lá. O povo merece casa, gente. Nosso povo merece casa. Nós temos condições de fazer um projeto habitacional. se os ex-prefeitos fizeram os projetos habitacionais BNH1, BNH2 e BNH3 no tempo em que se amarrava cachorro com linguista, imagine com a tecnologia e com o avanço de recursos que nós temos hoje no nosso município. Parcialidade. Comodidade. A população de Guaíra, como a população do mundo, tem que acordar e começar a cobrar. Deixar de ficar no sofá e entregar a tua confiança na mão de um político ou de qualquer, de quem quer que seja, você tem que ir. Você quer alguma coisa, vai buscar. Vai lutar por aquilo que você queira. Não fique ali só cobrando e tacando pedrinha. Vá cobrar. E quero aproveitar o meu tempo que está corrido, quero falar aqui de parcialidade e imparcialidade. Hoje, essa semana, esse vereador solicitou, aqui eu já vou falar o nome para que os outros veículos de comunicação não se sintam ofendidos, eu estou falando aqui da rádio Costa Oeste FM, que é a rádio que transmite a nossa sessão aqui para toda a população de Guaíra. Quero dizer, vereadora Marlene, que nós não temos respeito. Não nos respeitam como políticos, não nos respeitam como autoridades desse município. Não que queremos fazer uso desta. Simplesmente, nunca nos respeitaram. Quero dizer o maior respeito que eu tenho pelas outras emissoras, veículos de comunicação, que a obrigação do veículo de comunicação, nós temos aqui o nosso amigo Sandro, que faz parte deste mundo, a obrigação e o trabalho do veículo de comunicação é levar a informação sem parcialidade. Não é o que nós temos visto desta rádio. Que amanhã meu nome pode estar lá no horário do Flávio Henrique, comendo solto, mas eu não estou nem aí. Porque o que acontece? Nós, como vereadores, vou voltar nos cinco minutos para concluir esse fato. Muito obrigado. Quero ser bem direto e concreto no que eu vou falar aqui. Eu estive comentando aqui o seguinte, na minha fala anterior, que este vereador tem visto, sim, certa parcialidade, nobres pares, tem visto, sim, certa parcialidade em relação, o que de respeito, entendeu, a esse veículo de comunicação. Por quê? O que o vereador tem a ver com o veículo de comunicação? Tenho nada. Tenho nada a ver. É um veículo particular de comunicação, mas este veículo, a obrigação do veículo de comunicação é levar a informação de forma imparcial. De forma imparcial. Levar a informação, levar a notícia até os seus ouvintes. E eu, como vereador, tenho o direito de me questionar, sim, porque nós, como vereadores, temos o direito de cobrar e pedir informações a esses veículos de comunicação. No caso aqui, a rádio, já quero ser bem direto para os outros veículos não se confundirem e estar achando que a gente está falando de outros veículos de comunicação. estou falando aqui da rádio Costa Oeste FM, que é a rádio que transmite a nossa sessão aqui. Negando informação para o vereador, informações estas que só estão pedindo através de documentação judicial, informações que antigamente você ligava e mandava pelo WhatsApp, a pessoa estava mandando as informações para você, agora mudou. Agora mudou, vereador. não sei o que é que mudou, mas eu vou dizer, o meu pensamento de parcialidade, há tempos atrás, esse mesmo veículo de comunicação andava apontando os problemas do nosso município. Apontava claramente, faltava ponto de ônibus, não sei o que lá está baixando, isso e aquilo. como se tivesse ali um veículo de comunicação em defesa da população mais pobre que precise do serviço de saúde ou de outros que são executados pelo poder executivo. Cobrando firmemente e deixando uma impressão de que esse veículo de comunicação estava ali sim para defender os interesses da população. Mas não. estavam defendendo simplesmente os interesses deles. Perdão. E quero que me provem ao contrário. Porque amanhã podem dizer o meu nome lá, podem dizer o meu nome lá, Agnalda Silva Tadeu, mas a hora que vocês disserem o meu nome vocês vão ter que abrir espaço para mim aí. Fazer a minha defesa que é coisa que desde quando o saudoso Ademar Pessoa faleceu não se abre, não se tem espaço para vereadores, não se tem espaço para presidente de bairros. Porque ali esta rádio está dizendo sim, está dizendo que o governo quer que eles digam a vocês população, para que passe uma falsa impressão de que nós estamos vivendo num país das maravilhas. Mas não é isso que está acontecendo. Esse veículo de comunicação vem negando informação para esse novo vereador. Está com medo do quê? Dizendo que extinguiu o prazo que era para me pedir. me poupe, me poupe. Eu sei que existem veículos de comunicação que têm matérias arquivadas de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Vocês não vão ter de três meses? Não. É uma parcialidade que existe aí. Uma parcialidade entre vocês e o poder público. Quando eu fui na rádio que vocês estavam metendo a boca, cobrando do poder público as ações que deviam ser feitas no nosso município, era porque não tinham, não estavam entrosados, não estavam entrosados, não estavam recebendo as parcerias que são feitas. Mas logo depois isso se resolveu. Veio as tendas também de um encaixe ali que foram favorecidos e foram beneficiados o senhor Paulo Roberto que é o dono da rádio, que é o dono das tendas. Então se ajustou a parceria e daí todos os problemas do nosso município se acabaram. Se acabaram. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês, ser imparcial e levar a comunicação. não ficar boicotando o vereador e fazendo o uso do que vocês têm em mão para ter favorecimento próprio. Respeitem essa casa de leis e eu vou entrar judicialmente para solicitar o que eu pedi lá. Eu quero mais respeito. Seria isso, presidente. Muito obrigado.